Se hoje o entretenimento gira em torno da indústria cinematográfica, as coisas no passado eram bastante diferentes. Entre os séculos 19 e 20, o circo e suas aberrações eram o show preferido das pessoas. Com uma rara condição genética, a mexicana Júlia Pastrana foi a atração circense desde muito nova e continuou sendo tratada como uma horrenda criatura por mais de 100 anos. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo e no caminho eu te explico. Todos os tipos de indivíduos passavam pelos palcos improvisados abaixo das tendas coloridas. A diversidade era tanta que muitas das atrações recebiam nomes bizarros com o objetivo de chamar a atenção do público. Esse foi o caso de Júlia Pastrana, a mulher macabra. Devido a uma condição genética rara conhecida como hipertricose terminal, a mexicana tinha seu rosto e corpo cobertos por cabelos pretos lisos. Transformada em atração de circo durante grande parte de sua curta vida, Júlia não teve sossego nem depois da morte. Muito além de seus 26 anos, ela foi tratada como uma peça de museu por anos a fio. Entender a vida de Júlia Pastrana é uma questão de análise de documentos, já que tudo sobre ela foi registrado por pessoas do show business. Existem, no geral, duas teorias sobre o início da vida da mulher. Ainda que as narrativas sejam diferentes, é sabido que Júlia nasceu em Sinaloa, no México, em 1834. Diferente de tudo o que existia na época, a jovem inevitavelmente foi parar no circo, onde viu sua vida se transformar em um Freak Show. Em meados de 1854, já com 20 anos, Júlia chegou aos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, ela foi admitida pelo circo de J.W. Bake. Foi na estrada que ela conheceu Theodore Lynch, com quem fugiu e se casou em Baltimore, Maryland. A sua trajetória no circo, todavia, não acabaria ali, e Júlia se apresentou por mais alguns anos. Ela recebia um nome novo a cada espetáculo e tinha seu rosto estampado em cartazes de folhetos espalhados por todas as cidades que visitava. No circo, a mulher era caracterizada como um ser híbrido entre um animal e um humano, e era constantemente subjugada. Nas apresentações, ela nunca foi reconhecida por sua inteligência ou seus reais talentos, como a dança e o canto. Considerada uma das protagonistas dos shows bizarros, Júlia viajou por diversos países fazendo performance em dezenas de tendas. Assim, ela fez turmês pela Europa, América e Ásia, sempre sob a personagem da mulher macaco. Em 1860, em meio a uma torneia em Moscou, na Rússia, um acontecimento prometia mudar a vida de Júlia. Ela teve um bebê. Pequeno e indefeso, o menino nasceu com as características parecidas com a da mãe. A criança única, com uma aparência tão singular quanto a da mãe, não sobreviveu, falecendo três dias após o parto. Devastada, a mulher pensou que as coisas não poderiam piorar, mas ela estava errada novamente. Júlia morreu cinco dias depois de seu bebê, vítima de complicações pós-parto. Com um corpo tão distinto, Júlia não foi esquecida nem mesmo após a sua morte. Para o show business, aquela mulher era espetacular demais para descansar assim tão cedo. Ainda mais quando um médium, Alexander Bemotti, podia jurar de pé juntos que ela era o resultado do acasalamento entre um humano e um orangotã. Assim, os corpos da mulher e de seu bebê foram levados até a Universidade de Moscou, onde foram preservados taxidermicamente. Durante o processo, mãe e filho foram expostos a produtos químicos usados em embalsamentos. Mesmo que ela não possa ser considerada uma múmia, por não ter sido tecnicamente mumificada, o corpo inerte e petrificado de Júlia foi exposto em diversos museus e galerias. Ao lado dela, em caixotes menores, seu filho era alvo de olhares curiosos. Os cadáveres dos dois foram exibidos por mais de 100 anos. Júlia e seu bebê viajaram para Noruega em 1921 e para os Estados Unidos e Suécia em 1972. Juntos, os dois corpos foram estudados, roubados, danificados, comidos por ratos e armazenados em institutos forenses durante anos. Depois de décadas servindo como atração para um show de horrores, Júlia finalmente conseguiu sua liberdade, mesmo que póstuma, em fevereiro de 2013. Naquele ano, graças a esforços estatais e de artistas mexicanos, a mulher retornou a Sinaloa, onde foi enterrada em uma cerimônia católica aberta ao público.